Olá, estudantes! Eu sou a Elza Silva, sua professora de inglês. Sejam bem-vindos à nossa aula de inglês número 19. E hoje nós vamos falar sobre Old Stores Fables. Então vamos conhecer um pouco a respeito das histórias antigas. Dentre essas histórias, porque há vários gêneros que foram produzidos em tempos remotos até os tempos atuais, como contos, crônicas, romances, novelas, fábulas. Então o foco de nossa aula de hoje são as Fables, as Fábulas. Ok, estudantes? Eu sou parda, tenho cabelos crespos e castanhos de tamanho médio. Meus olhos também são castanhos e tenho estatura média. Hoje estou usando uma camiseta verde sumo, com calças verde limão. E uso óculos de haste vermelha e estou também usando o guardapó branco. Na parte de trás do vídeo, vocês podem visualizar um painel com logomarcas da Secretaria de Educação e da Prefeitura Municipal de Feira de Santana. E ao nosso lado, a nossa intérprete, Cristiane Reis. Ok? Então, vamos começar a nossa aula de inglês. Então vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos lá. What are you going to learn today? O que é que nós vamos aprender hoje? Quais as habilidades que nós vamos desenvolver na aula de hoje? Vamos ampliar descrições em fatos do passado, utilizando o simple past, com verbos regulares no passado simples, terminações regulares com de e de e i e de. Vamos também retomar as preposições de tempo, in, on, at. E os conectores, que será uma novidade na nossa aula de hoje. Nós vamos aprender como utilizá-los em nosso texto narrativo. Além disto, vamos construir textos escritos de cunho narrativo descritivo em língua inglesa, abordando temáticas cotidianas da comunidade e do contexto escolar. Ok? Mas, antes de qualquer coisa, é importante que a gente organize o nosso caderno de inglês. Let's go? Então escrevam aí no seu caderno o cabeçalho em inglês. Coloque skill, o nome da sua escola. Student, o seu nome. Grade, a série que você estuda. Date, a data de nossa aula de hoje. And teacher, o nome do seu professor ou de sua professora de inglês. Abaixo do cabeçalho, escreva o tema. E nós vamos tratar sobre o que hoje? Old stories, com foco em fables. Então vamos falar das histórias antigas, mas com foco na produção de fábulas. Ok, students? E aquelas dicas importantes de organização do nosso caderno de inglês, não se esqueçam. Tips. Se você for realizar atividades de classe, coloque o título Class Ecclesiçais. Se for atividade de casa, homework. E aquelas doubts, aquelas dúvidas que surgem no decorrer da aula, que é muito natural do processo de aprender, não esqueça de registrá-las no caderno e tirá-las na primeira oportunidade com o seu professor ou sua professora da escola. Ok, students? Let's go! Vamos lá! O que são fábulas? Escreva aí no seu caderno de inglês. Você lembra alguma coisa sobre esse gênero textual? Você já estudou algo sobre ele? O que você conseguir lembrar, escreva em seu caderno, ok? Ok, next one. Do you know what connectives are, when and where to use them? Você sabe o que são conectivos? Quando e onde utilizá-los? Então, no decorrer da aula, juntos, vamos construir respostas para esses dois questionamentos. Ok? Let's go! Vamos lá! Para começar, vamos assistir a este vídeo, que traz uma das fábulas mais antigas. The Fox and the Grapes. O que será que trata essa fábula? O que significa o título dessa fábula? Eu não vou dizer agora. Vamos primeiro assistir ao vídeo, fazer a leitura das imagens, tentar entender os textos em inglês, tanto oralmente, quanto a leitura do que está escrito, lembrando daquelas palavrinhas que a gente já conhece, daquelas palavrinhas que são cognatas, ou seja, se parecem com palavras de nossa língua, para nós conseguimos entender, tá certo? A ideia geral dessa fábula. Let's go, students! Just a moment, please! Só um minutinho, por favor. Hales with Gigi presents The Fox and the Grapes. One warm summer's day, a fox was ambling along, enjoying the sunshine. He came across a vine. Juicy bunches of grapes were hanging from its branches, ripe and ready to be eaten. The fox was thirsty, so when he saw the grapes, he wanted to eat them right away. Walking back a few steps, the fox took a run-up and jumped. And almost reached the grapes. I'll try again, the fox thought. He took a few steps back, counted to three, and ran and jumped again. But he still couldn't reach the grapes. Third time lucky, the fox said, and jumped for a third time. But he still couldn't reach. He tried again and again until he became very tired and couldn't jump anymore. The fox thought for a while, put his nose in the air, and said to himself, Well, I'm sure the grapes were sour anyway. It is not easy to like what you cannot get. Então, nós acabamos de assistir, de ouvir em inglês, The Fox and the Grapes. Se vocês observaram bem, o personagem principal desta história é The Fox, a raposa. E o que é que essa história nos diz? Ela nos diz que em um dia quente de verão, uma raposa estava passeando, aproveitando o sol. E aí ela encontrou uma videira. Cachos de uvas pendiam de seus galhos. Uvas maduras, prontas para serem degustadas. A raposa estava com tanta sede. Então, quando viu as uvas, quis comê-las imediatamente. Correu e pulou novamente. Mas ainda não conseguiu alcançar as uvas. Sorte da terceira vez. A raposa disse e saltou pela terceira vez. Mas ainda não conseguiu alcançar as uvas. E aí ela tentou, tentou, várias vezes, até ficar muito cansado. E não conseguiu mais pular. A raposa pensou um pouco, ergueu o nariz e disse a si mesma. Bem, tenho certeza de que as uvas estavam azedas de qualquer maneira. Como toda fábula termina com a moral, a moral diz assim. É fácil desprezar o que você não pode ter. Ou seja, meus queridos alunos, nada é fácil sem muito trabalho. Portanto, nós temos que trabalhar duro, trabalhar muito para alcançar os nossos objetivos. E não foi isso que a raposa fez. Ela tentou uma, tentou duas, tentou três e desistiu do seu alvo principal, que era degustar aquelas uvas suculentas. Ok? Mas, as fábulas, como eu disse antes para vocês, são gêneros, ou melhor, a fábula é um gênero muito antigo. Vocês já se perguntaram como é que esse gênero textual surgiu? Quem escreveu a primeira fábula? São perguntas difíceis de responder. Por que, inclusive, a fábula foi um gênero que surgiu da oralidade, ou seja, da conversa, do bate-papo, da experiência. E muitas não foram registradas por escrito. Muitas se perderam no tempo. A história nos conta que Exopo, como vocês podem ver aqui espelhado na tela, a foto desse autor, Exopo, é que consta na história como um dos primeiros escritores de fábula. Mas nós temos muito pouco para falar sobre a vida dele. Porque, como eu disse antes, muito pouco foi registrado por escrito. Inclusive, há pessoas que discordam da existência de Exopo e da autoria dele, inclusive, dessa fábula. Segundo Heródoto, Exopo, que provavelmente viveu em torno de 550 a.C., foi um escravo que nasceu na Ásia Menor e serviu na Grécia. Ele não escreveu nenhuma de suas histórias. Elas foram escritas por outros autores no decorrer dos anos. E essa fábula, né? A raposa e as uvas, foi reescrita muitas vezes ao longo dos séculos e em diversos lugares do mundo. Essa fábula que nós assistimos no vídeo e que vocês ouviram eu recontar em português, são versões. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar outras versões, ou seja, outras maneiras de contar essa fábula. Ok? Conta, né? Que elas foram redigidas por Exopo, a versão mais antiga. Mas existem outras versões, por exemplo, de La Fontaine e de Fébolo. Ok? Let's go! Vamos aprender um pouco mais sobre esse gênero. E Féboles, fábulas como gênero textual. Fable is a short story, usually with animal characters that teaches a lesson. Então, fábula é uma história curta, uma história pequena. Geralmente, possui animais como personagens e sempre nos ensinam uma lição. E esse gênero textual, ele apresenta algumas características, né? Que o diferencia de outros gêneros. Como eu disse antes, são histórias orais, com diferentes versões. São narrativas curtas e muito antigas. Geralmente são propagandadas por animais. Ou seja, os personagens, geralmente são animais. Ou criaturas inanimadas falantes. Ou seja, criaturas inanimadas são criaturas que não são seres vivos. Por exemplo, pode existir uma fábula cujos personagens são xícaras, louças, que falam. E eles agem como se fossem seres humanos. Antigamente, as fábulas eram contadas para aconselhar e para distrair os adultos. Hoje, a gente vê muitas fábulas sendo contadas para as crianças, não é verdade? Elas contam as experiências e o modo de vida de um povo, transmitem ensinamentos para a vida das pessoas e geralmente são concluídas com uma moral. Como nós vimos na exposição anterior. A partir de agora, a partir desse gênero textual, nós vamos fazer uma revisão gramatical. Se vocês observaram bem, na fábula nós vimos que há uma predominância dos verbos no simple past tense, no tempo passado simples. E nós já estudamos nas aulas anteriores que esse tempo verbal, ele é usado para falar de ações que já aconteceram e foram concluídas no passado. E no inglês, nós sabemos que os verbos no passado, eles podem ser regulares ou irregulares. E qual a diferença entre eles? Vamos lembrar? Coloquei aqui alguns exemplos que eu trouxe da fábula que nós acabamos de conhecer. O primeiro verbo é to want, que é o verbo querer. Se eu for escrever essa frase no passado com este verbo, observem como fica. He wanted to eat them right away. Então ele queria comê-las imediatamente. A raposa, não foi? Observe o que foi que eu fiz para que esse verbo expresse uma ação passada. O verbo na sua forma original é want, termina em T. Isso significa dizer que, de um modo geral, para fazer o passado dos verbos regulares no inglês, no final deste verbo eu vou acrescentar a terminação id, é de. Ok, students? Segundo caso, observem este verbo to try, tentar. Ele termina em y e antes desse y nós temos uma consoante. He tried again and again. Então ele, a raposa, tentou de novo e de novo. Observe que este verbo termina em y, mas antes do y nós temos uma consoante. Neste caso, nós tiraremos o y, substituiremos pela letra i e acrescentaremos ed. E por fim, a última regra para verbos regulares. Quando o verbo termina com a vogal e, observe o verbo to ignore, ignorar. Se já termina com a letra e, eu apenas acrescentarei letra g, letra d. He ignored the fox. Então, ele, a raposa, ignorou a raposa. A outra raposa, neste caso aqui do exemplo. Ok? Let's go. E quando os verbos forem irregulares, nós aprendemos anteriormente que nestas situações, cada verbo tem a sua própria maneira de fazer o passado. Então, observem que o verbo to say, que é o verbo dizer, o passado de to say é sad. He said to himself. Ele falou para si próprio, para si mesmo. No caso do verbo to see, que é o verbo ver, he saw the grapes. Ele viu as uvas. E o verbo to be, did you remember? Vocês se lembram? Então, nós sabemos que existem duas possibilidades de fazer o passado do verbo to be. Was, quando o meu presente for am, is. E were, quando o meu presente for are. Então, nestes casos, a raposa estava com sede, as raposas estavam com sede. Ok, students? Let's go. Vamos aprender um pouco mais. Ora, se os verbos utilizados, predominantemente nas fábulas, estão no passado, nós também teremos expressões de tempo que aparecem no decorrer do texto. E eu trago hoje para vocês três formas de nós expressarmos o tempo no passado em inglês. utilizando estas expressões. In, on, at. We use in with years, decades and centuries. Então, nós utilizamos in com anos, décadas e séculos. We use on with specific dates. Nós utilizamos on com datas específicas. And, we use at with time. E nós utilizamos at com hora. Quando nós nos referirmos às horas. Vejamos aqui abaixo alguns exemplos. Quando utilizamos in, for example, Esopo lived in about 500 BC. Esopo, o autor da fábula, viveu em aproximadamente 500 anos antes de Cristo. A raposa, ou melhor, não é? A raposa chegou às 11 horas da manhã. And the last one, e o último, La Fontaine was born on July 8, 1621. La Fontaine nasceu em 8 de julho de 1621. Ok, students? Vamos juntos continuar aprendendo a respeito deste gênero textual e fazendo as nossas revisões gramaticais. Let's go! Então, o well-connected text, o que será isto? O que é que nós vamos aprender agora? Lembram daquela pergunta que eu fiz no início da aula? A respeito dos link words connectors, dos conectores? They are essential for your right to be natural and clear. Disse Vivi Query. Então, Vivi Query nos disse que os link words, eles são palavras essenciais para você descrever seu texto, de modo que ele fique natural e claro. Então, se nós não conseguimos utilizar os link words, o nosso texto vai ficar desta maneira. Observem, totalmente unconnected text. Então, é por isso que nós hoje vamos aprender a utilizar alguns link words, para que o nosso texto fique well-connected text, um texto bem conectado. Ok? Sem link words, o que é que acontece? Nosso texto vai ficar como esse esqueleto. As partes soltas e os leitores de nosso texto não irão conseguir entender a mensagem que nós queremos comunicar, seja em inglês, seja em português. Ok? Então, vamos juntos aprender um pouquinho sobre isto? Just a moment, please. Só um minutinho, por favor. Os conectivos, eles são agrupados de acordo com a função que ele estabelece dentro do texto. Então, vejamos alguns. Time, tempo. Toda vez que você quiser no seu texto comunicar algo, expressar algo relacionado ao acontecimento num determinado momento, você pode utilizar before, que significa antes, after, que significa depois. Se a ideia que você quer expressar ela é um contraste, um contraste, ou seja, uma oposição. Se você quer mostrar que algo é contrário a outro algo, você pode utilizar but, mas. Mas se a sua ideia é uma addition, ou seja, você quer acrescentar ações, acrescentar ideias, você pode utilizar o and, e. And reason. E se você quiser mostrar a razão do acontecimento de algo, pode utilizar because, porque. And result, resultado, né? A conclusão de algo, você pode utilizar, por exemplo, then, que em nossa língua corresponde às conjunções ou conectivos, então e portanto. E por fim, para a aula de hoje, nós iremos ver condition, condição. Se na sua ideia você quer expressar uma possibilidade, uma condição, em inglês, você pode utilizar F, que em nossa língua corresponde à conjunção C. Ok? Então vamos compreender um pouco mais sobre isto. Vejam que eu trago aqui dois exemplos para vocês. Este primeiro exemplo, ele expressa a ideia de addition, adição, and contrast, contraste. The fox said and jumped for a fine time, but he still couldn't reach. A raposa disse e saltou pela terceira vez, mas ele ainda não conseguia alcançar. Então vejamos que na primeira situação eu utilizei o conectivo and, que significa e. E ele expressa aqui nesse contexto uma ideia de acréscimo, de soma. A raposa disse e pulou. Então veja que ela praticou duas ações. As ações aqui se acrescentaram. Ok? Já no segundo caso, but expressa uma ideia de contraste, de oposição. Então vejam que ela pulou três vezes, mas não alcançou. ou seja, ela pulou, pulou, pulou. Qual seria a lógica de quem se esforça tanto conseguir alcançar as uvas? Mas no caso da raposa, aconteceu ao contrário. Então por isso que eu utilizei aqui nessa situação o conectivo but, porque ele expressa uma oposição, ou seja, ideias contrárias. Ok? E no segundo caso, reason, a razão pela qual alguma coisa aconteceu. Eu posso utilizar because, porque, I didn't, because I love you. Eu fiz isso, por quê? Porque te amo. Então foi a razão pela qual fez com que aqui o sujeito da oração representado por I, eu, fizesse algo. Ok, students? Mas vamos praticar um pouquinho mais para dominarmos este assunto através dessa atividade interativa. Let's go! Não se esqueçam de que sempre nós disponibilizamos o link dessas atividades interativas no YouTube, no canal da Seduc, para que vocês possam realizar essa atividade quantas vezes achar necessário para deixar seu inglês bem afiado. Ok? Let's go! Vamos realizar a tarefa juntos? Fill the sentences with the correct link word. Ok? Então nós vamos completar as frases com as palavras conectoras, com os link words. The days were hot after because or before in this case because it was summer. Então, os dias eram quentes porque, observe aí colocando aqui o motivo, né? Porque estava, ou melhor, era verão. Number two. If you leave me, I will suffer a lot. Se você me deixar, eu vou sofrer muito. Então é uma possibilidade, uma condição. Number three. He moved to France after finished his graduation. Então, ele se mudou para a França depois de terminar a sua graduação. Então, vejam que a gente expressa que tempo, né? Ele praticou uma ação depois de concluir outra ação. Senna was generous and sensitive. Então, Senna foi generoso e sensível. Aqui nós estamos adicionando generous and sensitive. In this case, get out after because or before before get out before I call my teacher. Então, o que ele nos diz aqui? Saia antes que eu chame meu pai. Então, novamente aqui, a gente expressa uma situação de tempo. I'm asleep. I'm asleep but I don't want to go to bed now. Eu estou com sono, mas não quero ir para a cama agora. Então, nós temos aqui duas ideias contrárias. Estar com sono, mas não ir para a cama agora. And the last one, e o último exemplo, I was late for work, then I took a cab. Então, eu estava atrasado para o trabalho, então, peguei um táxi. Neste caso, nós utilizamos aqui um conector que dá uma ideia de conclusão, mostrando a razão pela qual se concluiu a ideia, neste caso, utilizando então, que em inglês é D. Ok, students, let's go, vamos lá? Então, concluímos a nossa tarefa, congratulations, you're the best, parabéns, vocês são os melhores estudantes que a Proelza tem. Let's go, just a moment, please, só um minutinho, por favor. Então, nós já estamos chegando ao finalzinho de nossa aula e deixo aqui para vocês um desafio, porque agora é a sua vez. Escolha um episódio de sua vida ou da vida de alguém que você conhece, depois conte-nos em inglês o que aconteceu, mas substitua os personagens por animais, certo? e não se esqueça de no final da narrativa transmitir um ensinamento. Ok? Posso contar com vocês? E eu peço então que assim que a atividade estiver pronta, vocês contem-nos como foi a sua experiência ao produzir um texto narrativo. Ou você também pode enviar para nós a sua produção. Existem dois canais pelos quais vocês podem enviar o resultado deste trabalho. Pode ser pelo e-mail tv. Anos Finais arroba seduc. feiradesantana.ba.golpe.br ou pelo instagram arroba caminhos da educação tv. Deixe uma dica. Se você for mandar a sua experiência por escrito, escreva até cinco linhas. Caso você envie uma foto, você pode fotografar o seu texto, inclusive eu sugiro que você ilustre também, como nós vimos a fábula ilustrada, você pode fazer uma foto do seu texto, com as ilustrações que você produziu, ou então você pode fazer uma filmagem. Eu acho mais adequado, muito legal você enviar a foto, porque a gente vai ter acesso às ilustrações que você fez. Mas não se esqueça de colocar o seu celular na posição horizontal. E é importante observar se tem barulho, caso você vá fazer uma filmagem, observar como é que está o fundo da fotografia ou da filmagem, para que o resultado fique bem legal. Ok? So, at first you don't succeed, try, try again. Então, eu sempre termino a minha aula incentivando que vocês tentem muitas vezes, porque é a alma do sucesso. A gente deve ser sempre persistente naquilo que a gente faz. Então, neste caso, que você vai produzir o seu texto narrativo com um ensinamento para todos nós, tente uma vez, tente duas vezes, tente três, mas não faça como a raposa que desistiu. Continue tentando, que você vai ter, olha aqui, success. Ok, students? I hope see you again. Eu espero ver vocês novamente. Bye! Tchau!